Música Salve, salve rapaziada, Gabriel Ramos aqui trazendo mais um videozão pra vocês, família, hoje mano Pelo local aqui que a gente tá, tá meio afastado da cidade, como vocês podem ver Então vocês já devem esperar, mano, o vídeo aí, ó, agressivo naquele modelo, viu? A saveiro já tá aqui, né rapaziada, aí, sem a lona ainda, né fio? Tá ligado, né? Vamos dar uma truvada aí hoje, porém, uma truvada aí rapaziada, hoje meio diferente Porque hoje não vai ser eu que vai no jet Hoje eu vou confiar minha joia aqui na minha outra joia, né? E aí? O que você tem pra me falar? Vai tomar conta? Pode deixar, pode deixar Rapaziada, hoje é o seguinte Vou andar 100 por hora Ah tá Mano, e o pior é que eu não duvido, rapaziada, porque é o meu medo, mano Tipo assim, hoje o vídeo vai ser o seguinte A Carol dirigindo a minha saveiro, rapaziada No último vídeo aí eu fiz a reação dela, né mano? Eu buscando ela na casa dela e tal E muita gente curtiu, muita gente gostou de ver ela nos vídeos aí Então eu vou começar a trazer mais vídeos com ela, rapaziada E o meu medo do vídeo de hoje, dela dirigindo a minha saveiro, é o seguinte A Carol tem uma caminhonete A Carol tem uma L200, mano E ela anda chutada, tá ligado? Ela não breca, ela passa no quebra-mola voada e tudo mais Então o vídeo de hoje não vai ser a reação dela, dona saveiro Vai ser a minha, porque é eu que vou passar mal, tá ligado? Amor, você vai ter cuidado, né? Claro Hã? Vai? Então, estou lhe confiando Vai logo A chave da nave Olha Promete que vai ter cuidado? Prometo Então, tá bom E aí, rapaziada, aí Bicha já tá lá no meu lugar já, mano Cê tá doido, família Vai logo Bicha já Já tomou conta ali já, mano Tô em choque, rapaziada De verdade, mano Tô com medo, hein E aí, o que você acha? Já vai deixando o like aí pra nós, rapaziada Estrela o dedo no like aí pra nós, mano Esse vídeo aqui Pode dar ruim, viu? Pode dar ruim E ó, lembrando A caminhonete dela é automática, filha Ela nem sabe o que é embreagem na vida Nossa, fodeu Fodeu Como é que é? O direito, se põe? É, velho, é o direito É o direito, é o direito Se põe na embreagem, é É o direito, sim É o direito, tá? Tem segredo, não? Ai, minha nossa senhora Meu Deus Tem segredo? Não, não Vai, vambora Ai, senhor Me ajude Tá bom Achei que você não ia baixar o freio de mão Tá bom Achei que ela não ia baixar o freio de mão, rapaziada Ai, meu Deus Vai devagar, hein É um carro normal É o quê? É um carro normal É um carro normal? Normal Você não pode acelerar muito, né? É, isso aí O espelho eu não vejo nada Os buracos, hein? O que é que tem os buracos? É, o que é que tem os buracos? Ai, nossa senhora Pode acelerar nem nesse subidinho aqui? Pode, é que é acelerar, rapaziada Ai, aí, ó Já tá passando de buracos Vai ter que truvar, hein? Vamos truvar? Vamos truvar? Vamos aí Vamos aí Acho que uma roda já amassou Uma eu acho que já foi já Mas tá suave Vamos aí Acho que uma já Já deve ter amassado Vamos aí Vamos aí E agora Vai passar a lombada Agora na lombada É o seguinte Tem que reduzir Já avisei que vai dar merda isso Você vai ter que pôr primeiro ali E... Vai brevar Vai devagar Aí, acelera Acelera, amor Já era Morreu Já era, filho Travou, mano Nossa, ela conseguiu travar o carro na lombada Cusão E agora? Aí Nossa, Deus do céu Nossa, mano Tá vindo o carro atrás Olha os outros dando risada dela Aí, ó Os outros dando risada Passando um monte de carro Olha, ó Mão de carro passando Dando risada Aí, ó Mão de cara passando Dando risada Aí, ó Olha lá, ó Outro carro vindo Vai, como que eu achei isso aqui daqui? Aí Liga o carro, uai Se o carro morre Ela quer sair Isso aí o carro Vai, liga o carro Você não vai botar essa parte Vai, amor Vai, amor Vai, amor Espera Só acelerar Aí, ó Santa suspensão a ar Rapaziada Santa suspensão a ar Ela conseguiu travar o carro, mano Meu Deus Não deixou nem a volta não, hein? Aí, ó Olha o buraco aqui Desce aí, desce aí Ó, mãe Como a Isabela tá no bar Ó, mãe Como a Isabela tá no bar Um bando, rapaziada Olha os buracos Um bando, filho Esquece Esse cara fica puto, mano Esse cara tá ficando tudo em choque, rapaziada Bora Ei, cara Ninguém entende nada, família Você é louco Nossa, amor Nossa, amor Olha os buracos, amor Ai, eu não vi, paciente Como que você não viu? É o mormor, mormor, breque Paciente Nossa É, rapaziada Mano Quase já perdemos cinco rodas Do carro Nem tem cinco rodas Eu quase perdiu as cinco Mas vamos aí Mas vamos aí Vamos aí Cara, rapaziada Como eu falei Ela tem a caminhonete automática Não, esquerda Ela desaprendeu A usar a embreagem Tá ligado? Aí, ó Ela desaprendeu, mano A usar a embreagem Então ela vai brecar nas esquinas Ela só breca Tá ligado? Ela só breca Não tem embreagem Não existe embreagem Esquerda aí de novo É, louco Vamos aí Vamos continuar trovando aí, rapaziada Não dá nada Aí Vai bom, hein Certo, certo, certo Aí, rapaziada Essa veia tá em terceira Numa subida E ela não pisa na embreagem Olha lá Ela não pisa, ó Vai morrer Vai morrer essa veia, ó Para, cachorro Vai morrer, mano Eu falando Eu falando Pra pisar na embreagem Ela não pisa, cara Ela não pisa, mano Ela não pisa Ela não pisa, cara Olha Onde vai esse cacete agora? Esquerda, esquerda, hein, mano A moto, a moto Ai, não quero mais Nossa senhora Não pisa, rapaziada Na embreagem Aê, ó Curte o som, aí, ó Dança aí o Tik Tok, aí, ó Dança aí, dança Ela tá achando que vai mudar De mais sozinha também, ó Bora, rapaziada Bora, bora Vai, rapaziada Ó o buraco, ó o buraco Foi primeira Foi primeira Boa, morreu de novo Lembreu, você não é com esses pedaços de vídeo, né? Pelo amor de Deus Ela tá em choque Essa branca é muito alta Tem que acelerar, acelera Vou acelerar Acelera, acelera Acelera e tira o pé, ó Ai, amor, tá vindo calma, amor E aí? É, rapaziada Acho que a gente vai parar aqui, hein E aí? Acho que a gente vai parar, hein Ó, amor, e aí? Já tô tendo um final Não vai, esse cara? Alô, tá em ponto morto Eu não tô louco Tá nem gatou a macha, mano Aí O que que faz? Não para de gravar Que eu tô ficando nervosa Rapaziada Rapaziada Você vai cortar tudo isso Ela acha que eu vou cortar o vídeo Ela, mas o carro não tá indo Não sei o que Não sei o que Ela não pôs nem macho no carro, rapaziada O carro tava em ponto morto Meu Deus do céu Vira esquerda, hein? Ela tá brava, rapaziada Ela tá brava, mano Ela tá brava Você tá doido, você tá doido Vai na show, Renan É um chá de cama Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Toma, revulado Toma, toma, vá pro papo Se ligado em dois Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Paramos aqui um pouquinho, mano É o seguinte Vou falar pra vocês Foi bom Eu só não sei que tem embreagem, só isso Foi bom, foi bom O fato, vai, vamos lá Só tirando que ela esqueceu que tem embreagem Esqueceu de engatar a marcha pra sair Quase rasgou cinco pneus Entortou a roda Eu tenho carro automático E travou na lombada Ah, meu Deus do céu Não, fora isso aí, rapaziada Foi da hora, foi bom Dei muita risada, eu dei Dei várias risadas Quase morreu também, né Por que quase morri? Por causa da roda Ah, isso aí você quase me mandou Não, você quase me deu um infarte Aí umas cinco vezes Mas de resto De resto foi bem O que você achou, amor? Você foi bem? Carro normal pra dirigir Só que tem embreagem, né Tem embreagem Tem embreagem, mas eu não tenho O senhor não tem Então desliga aí Vamos lá fora Trocar ideia Ai, rapaziada A hora que ela travou na lombada A saveira tava na altura Que eu ando Da altura que eu sou acostumado a andar E aí eu ergui Pra ela sair A traseira voltou Na altura certa Que eu ando Agora a frente Olha isso aqui Olha a altura que ficou a frente Parecendo pneu E eu não ando desse jeito Você está ligado Você está doido Vamos ver do outro lado Aqui, como é que tá Olha lá Tá a jipe aí a saveira Pra caro andar Mas fora isso aí Foi bom, né amor? Fora isso aí Foi de boa Foi ótimo Gostou? Vai querer andar de novo? Todo dia Todo dia? Ainda vai trocar Ainda vai trocar? Aí, rapaziada Já quer trocar já Quer me deixar com a Triton E ela ficar com a saveira O que vocês acham? Projetim na Triton? Baixar ela? Bora? Uma Ar Uma Azaro 22 O que vocês acham aí? Deixa nos comentários aí também, mano Será que ela vai ficar louca? Pode, amor? Baixar a sua caminhonete? Pode Pode? É o seu sonho É o seu sonho Pode não? Ih, rapaziada Amou eu, hein? Pode não Então é isso aí, família Esse foi o vídeozão de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, mano Já dá aquele likezão pra nós Se inscreva no canal Caso você ainda não for inscrito E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Demorou? E ó, manda um salve aí pra nós É isso Se você quiser ver mais ela de Urinan Saveiro Deixa nos comentários aí também Fechou? Então agora sim, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Tchau